Deus Uno, Deus Trino, Senhor da História A Ti honra e glória, poder e louvor Teu sopro divino que salva e recria Nos chama e nos guia na senda do amor Teu sopro divino que salva e recria Nos chama e nos guia na senda do amor Louvor a Ti pela Eucaristia Ação de graças no palmo e no vinho Ela é a fonte da nossa alegria Força vitral do Teu povo a caminho Ela é a fonte da nossa alegria Força vitral do Teu povo a caminho Deus Uno, Deus Trino, Senhor da História A Ti honra e glória, poder e louvor Teu sopro divino que salva e recria Nos chama e nos guia na senda do amor Teu sopro divino que salva e recria Nos chama e nos guia na senda do amor Graças a Ti, ó Divina Trindade Comunidade infinita de amor Teu sopro divino que salva e recria A Ti, ó Divina Trindade A Ti honra e glória, poder e louvor E nós queremos ser filhos no Filho Toma alegria Teu sopro divino que salva e recria Teu sopro divino que salva e recria Que Tua luz nos envolve em Seu brilho Deus da aliança, Santíssima Trindade Que Tua luz nos envolve em Seu brilho Deus da aliança, Santíssima Trindade Deus Uno, Deus Trino, Senhor da História A Ti honra e glória, poder e louvor Teu sopro divino que salva e recria Nos chama e nos guia na senda do amor Teu sopro divino que salva e recria Nos chama e nos guia na senda do amor A Ti honra e glória, poder e louvor Teu sopro divino que salva e recria Teu sopro divino que salva e recria Teu sopro divino que salva e recria